Com essa mania de todo mundo filmar, 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 filmar Uma empresa tão puta da vida que agora queimam o filme deles Olha os caras para tomar um cafezinho Quinta BPM, é, norte do estado Esse negócio de filmar queimam o filme, então os caras querem saber se tem alguma coisa na web Desabonando a marca deles Carrinho, tenho vontade de ter mais um modelo novo Corolla Lá que a gente vai ver essa passagem ali, tio Tchau 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 Essa aqui é a RPC, né? Fazer essa passagem Veremos no próximo episódio O Renho fica editando esses vídeos Achar o ponto que precisava Fica rolando direto, 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 direto E pra sempre buscar todos os vídeos Aí é complicado a vida Pra lembrar, você tá em casa Lembrar em que ponto que foi Uma vez eu tinha um palio Esse foi roubado Eu tinha colocado meu telefone Colocado o nome da empresa Será que fazer isso? Na época eu andava com um vidalô Costurava de um lado, costurava do outro Costurava de um lado, costurava do outro Não ficava perdendo tempo não Um dia recebendo umas 20 ligações Caraca, porra, Curitibola é chato mesmo Minha mulher tá uma puta da vida já Ela falou, arranca essa porra Caia do carro Porque eu tô cansado já De ficar recebendo a ligação Falou, calma mozinho Calma Já já tira Já calma aí Tira Que eu vou fazer isso? Amém. Que sorte da RPC, filho da mãe.